Como é que você vai fazer? Então vamos ó, inhame Tô fazendo tudo por olho, tá gente? Não tô pedindo a quantidade de nada Os morangos Deixa eu cortar esse morango aqui Tudo sem açúcar Nada de açúcar Nada de açúcar, da noninha do Noa Será que ele vai gostar, gente? Vou pôr três morangos Esse da nona eu nunca ouvi falar na minha vida E esse da nona que você vai passar a comer agora, viu? Vamos bater Você pode fazer esse pro Noa e me dar o chambinho, amor Mas você não tem que colocar água, pelo menos Não vai bater, olha lá Calma Calma Aí Amor, não vai bater Eu vou pôr um pouquinho de água Já que você tá falando Aí eu acho, porque não vai bater Aí agora vai dar uma Água filtrada Olha a cara dele, Belo Meu amor Meu amor newspapers No sé Que sobrar Eu eu trouxe Eu Mas Eu